Música Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Ainda quando menino Eu tinha um sonho encantado Amar, ter alguém, ser amado, me realizar Na trilha do meu destino No amor fui somente usado O meu coração machucado Tem medo de amar Porém a vida me chama Me faz novamente criança E diz que apenas quem ama Um dia seu sonho Pode realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há tanto tempo eu escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar Porém a vida me chama Me faz novamente criança E diz que apenas quem ama Um dia seu sonho Um dia seu sonho pode realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há tanto tempo eu escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar E finalmente me realizar Eu só queria um amor de verdade Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há tanto tempo eu escuto falar Só falar Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Eu vou estar sempre em sua vida Jamais me passou na imaginação Jamais me passou na imaginação Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fome Enquanto a cidade dorme Eu vou conversando com meu coração Na mesma hora o pensamento Voa bem ligeiro em sua direção Igual um passarinho triste Eu agora vivo preso em sua mão À espera da felicidade Morro de saudade Em minha solidão Às vezes eu choro baixinho Não conto nada pra ninguém Arrumo o quarto com carinho Mas você não vem O povo não vem De novo amanhece o dia O sol vai clareando o chão E eu aqui vou te esperando E por você chorando Em minha solidão Hoje eu sei O amor que eu vi em seus olhos Não era só meu Pra você foi apenas mais um Que você impudiu E esqueceu Que você impudiu As vezes eu choro baixinho Não conto nada pra ninguém Não conto nada pra ninguém Não conto nada pra ninguém Hoje eu sei Hoje eu sei O amor que eu vi em seus olhos Não era só meu Não conto nada pra ninguém Pra você fui apenas mais um Que você impudiu E esqueceu E esqueceu Que você impudiu Eu vim voando Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz E o telefone, amor Fecha as rotinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Esse momento Desliga a luz E o telefone, amor Fecha as rotinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar Nosso encontro Dá muito tempo Eu sonho Esse momento Desliga a luz Desliga a luz E o telefone, amor Fecha as rotinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Esse momento Perfumado 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 com as flores Rosas Tempo Tempo Ter com você Esse momento Desliga a luz E o telefone, amor Fecha as rotinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Esse momento Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Equipe Grava só Amigo Fica um pouco aqui comigo Estou Toma a guarda Estou perdido Preciso de você Pra conversar Amigo 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 Quem é o mais Amei na vida Que abriu No coração Uma ferida Que nem o tempo Vai ficar Hoje descobri Suas mentiras E o tempo todo Fígio Me enganou Meu coração Traído Está chorando E agora Lágrimas De dor Amigo Eu também sou Anse Quem me jurou Um dia Amor sem fim Também mentiu Me fez Muita maldade Na sua vida Também fui mais um Nós temos Muitas coisas em comum Eu e você Deixados Na saudade Amigo Vamos sair por aí Nos divertindo E curtir Coisas boas Devemos É mesmo Comemorar Pra que Sofrer Com mulheres A toa Amigo A tempestade Vai passar O mau tempo Vai embora E o bom Vem Você Sonorização Roberto Sol E eu mereço Ser feliz Também Você Grande amor E eu mereço Ser feliz Também Eu... Eu... Vou ser Me... Eu... A... Eu... Amém. 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 Secretária. Às vezes penso em falar contigo. Mas tenho medo de ser confundido. Por um assédio sexual. Secretária. Que trabalho o dia inteiro comigo. Estou correndo um grande perigo. De ir parar no tribunal. Secretária. Secretária. Às vezes penso em falar contigo. Mas tenho medo de ser confundido. Por um assédio sexual. Secretária. Que trabalho o dia inteiro comigo. Estou correndo um grande perigo. De ir parar no tribunal. Secretária. 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 Às vezes penso em falar contigo. Mas tenho medo de ser confundido. Por um assédio sexual. Enfim. 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 Hino. Eu estou daqui. Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Já quando eu esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Equipe Dário Gravaçóia Dário Gravaçóia Olho assustado em volta de mim Só borboletas Borboletas São borboletas que beijam as flores E as flores Borboletas 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 Era uma borboleta Elas aumentam a minha ilusão Tomam parte em minha solidão A todo instante Tão bem Aumentam a minha ilusão E como bate a minha solidão A todo instante Também me trazem lembranças de alguém Da borboleta que era o bem E que está tão distante Borboleta 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 Passada no instante Foi com lágrimas nos olhos Eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você Partiu De cor vazio o seu lugar Venha dar vida Minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Foi com lágrimas nos olhos E eu vi você Eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você Ficou vazio o seu lugar Venha dar vida Minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você Ficou vazio o seu lugar Venha dar vida Minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Minha vida, amor Eu segurei, mas não tem jeito Tenho o que falar Eu demorei todo esse tempo pra te confessar Eu sempre, mas confesso que essa amizade já virou paixão Eu sei que você tem alguém que está na sua vida E sei também que não é certo paixão dividida Desculpe se eu te magoar Mas hoje eu tenho que falar Das coisas que eu fiz por te querer e por te amar Desculpe se eu te magoar Mas hoje eu tenho que falar Das coisas que eu fiz por te querer e por te amar Fui eu que muitas vezes te arvorei de madrugada Pelo telefone eu não disse nada Simplesmente quis ouvir a sua voz Fui eu que te mandei as flores sem assinatura Quanto tempo eu vivi essa loucura Eu sempre sonhei um grande amor pra nós Fui eu que te mandei as flores sem assinatura Fui eu que te mandei as cartas sem o remetente E quantas vezes demonstrei Quanto eu sou carente Fui eu que mandei escrever O seu nome no autor da praça Só pra te ver curiosa quando você passa Fui eu que mandei escrever Fui eu que mandei escrever Seu nome no autor da praça Só pra te ver curiosa quando você passa Fui eu que muitas vezes te acordei de madrugada Pelo telefone eu não disse nada Simplesmente quis ouvir a sua voz Fui eu que te mandei as flores sem assinatura Quanto tempo eu vivi essa loucura Eu sempre sonhei um grande amor pra nós Fui eu que muitas vezes te acordei de madrugada Fui eu que muitas vezes te acordei de madrugada Pelo telefone eu não disse nada Simplesmente quis ouvir a sua voz Fui eu que te mandei as flores sem assinatura Quanto tempo eu vivi essa loucura Eu sempre sonhei um grande amor pra nós Eu segurei mas não tem jeito Tenho o que falar Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você É uma pena você ter que ir Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro, juro que eu vou atrás Olha, eu não vou Te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou Te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça